De repente é tarde demais Não há nada mais a fazer E o tempo nos foge porque sabemos demais E a vida passa a correr E ficam coisas por dizer Por orgulho, raiva ou talvez timidez E toda esta dor altera a tua cor Mais cedo ou mais tarde Ficamos incapazes de amar De ver beleza onde não há É difícil de enxergar Mas és capaz Confia no tempo A vida não tarda Não tarda Pôr tudo no seu lugar Se te sentires perdido Que o coração não sente adormecido Sonhar é lutar Força é arriscar Leva tempo aprender Mas só vais saber se te permitires errar E sorrir novamente E encontrar nova gente Sem olhar para trás Do passado ao futuro O caminho és tu Só tu podes mudar 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 Ai, tu sabes lá no fundo Para mudar o mundo Basta sorrir Amor gera amor Só não vê quem não quer Amor, amor, amor Está dentro de ti Amor gera amor 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 Obrigado.